Martelinho, martelinho, machadinha, mouse, ah não, esse cacetete aí é ruim, cacetete já vi que deu 58, isso é ruim, desfaz, pô, esse cano aqui também é ruim pra caralho, né, 51 Experimenta, não dá pra tirar mais, velho E cano? Conjunto de kit médico, isso dá 3 kit médico? Tá coisa, tá tímida, tô Segura aí, pelo amor de Deus Procure pelo Zeri, o Zeri já morreu, cê sabe Pega a faca Nossa senhora, esse porra Essa missão aqui tá foda, hein Vai tomar no cu, mano Foda-se Beleza, quem ele me chuta, ele me estuna, mas eu chuto ele ou não estuno ele? Eu sou protagonista, caralho Errei Você é... Pega Ah, você é brincadeira também, né Otário Pelo amor de Deus Não dá pra fazer kit Eu ia fazer alguma coisa, só que eu esqueci Porra O que é isso? Ah, pistola? Eu preciso Eu preciso Não consegui encontrar o Zeri lá dentro Mas o prédio parece vazio Há um subsolo Talvez ele esteja lá Mano, aqui vai ter uma pistola Cento e trinta Mocerção pra rifle Oh, baby Nossa, vai dar merda Pra caralho Não vai Tô muito maquinada Ai, nossa Vai dar merda Pra caralho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tira isso aqui Já que é podre Cadê a pistola? Tá completa? Que estúdio Tá, o meu é melhor, né Dá cento e setenta Mas eu dá cento e pouco O que é isso? O que é isso? Nossa, vai dar merda Pra caralho Então dá nem Ah, dá sim Eu ia falar que não dava nem Vem, otário Vem, eu jogo Valorant Ah, sou trouxa Tá, mas isso aqui dá Cento e quarenta E você? Cento e cinquenta Podre, otário Ele tá ali Mano, eu jogo Valorant Me respeite Cento e sessenta Tá quase no meu O meu é cento e setenta Mano, como tá dando munição de De rifle Eu vou gastar rifle Pra não gastar Esse aqui é melhor Calma aí, gente Calma Ai Pra onde, menina? O que você tá falando? Mano, não mexe comigo Eu jogo Valorant Cento e setenta É babado O que? Duzentos e sessenta Mano, eu vou olhar tudo Tá, eu vou tirar A lâmina Desmonta e pega São parriche Galida, quando você se casar Eu posso ser o padre? Eu não vou me casar, mano Não vou me casar Eu não gosto dessa tradição, não Não vou, não gosto Eu não gosto Pelo da puta Vai Vai Mano, será que vai ter Algum melhor que Duzentos e noventa Mas eu posso Pode Você pode ser o padre De qualquer casamento Ah, ele tá vivo Olha o que eu percebi Dardinho, mano Entenda Minha pesquisa Ela precisa chegar Até o Dr. Camden Foi por isso Que passei o material Para Jade Sei que você disse Que entregaria Mas ela estava lá E o tempo é essencial Ah, meu Deus Puta que pariu Putz Então Parece que basta Uma falsa esperança Para abrir a boca Do pão Doutor Caça a escorpião Agora Não poupe recursos Com prazer E esses dois O que faremos com eles? Vocês nunca vão encontrá-la Nunca E não vou falar mais nada Não vão tirar nada Estou menos preocupado Em fazer você falar Do que prevenir Sua fuga Doutor Seu sádico Filho da puta Ele é um idoso Deus primeiro Socorro Seu doutor Ele evitou ele Para a fossa Vai se foder Otário Se matar o Doutor Zil Eu te caço Isso é o filho da puta Encontrei o Ziri Queria levá-lo de volta Para o Brecken Mas o Ryze E seus homens Armaram uma armadilha Eu não sei O que vai acontecer Com a gente Para conosco Ai, ai, caralho O que que é isso? Puta que pariu Doutor Você vem até nós Como uma cobra na grama Crane Em um mundo de mentiras Você é o pior mentiroso de todos Do que você está falando? Responde, filho da puta Sim Perca o controle É o que vocês americanos fazem melhor Se eu Toma, trouxa Toma, bicuda Fuck, mano É, quer se juntar Um psicopata desse Mano, meu teclado É tão lindo Não dá para ouvir o O Klek Eita, porra Meu Deus do céu O que é que vai acontecer? Vai pegar tudo, né? Ah, tá Não sou nem Ai Ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega. Aí, aí. Estratégia, estratégia. Aí, estratégia, estratégia. Continua assim, velho. E luteia. Oxi. É o otário. Manda mais. Pode mandar. Tem um camuflo aí. Um camuflo. Tem mais? Pô, esse pack bugou, hein? Os bichinhos de baixo. Ah, e agora? Ah, tem outro. Dá pra morrer aqui? Não. Ah, dá sim. Mano, não me agarra. Não é não. Mano, o bom é que... Qualquer... Ele pode... Ele pode encostar o dedo mindinho que eles morrem, velho. O mindinho, ó. O mindinho. Parece você. O quê? O que pareceu que eu me perdi? Martelo. Martelo é sempre... É sempre mais forte, né? Tá, cadê o resto? Cadê o resto? Pô, pelo amor de Deus. Vocês são lentos pra caralho, hein? E aí, Ry? Só tem isso, mano? Manda mais. Vem aqui, vem aqui, ó. Aqui, vem. 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 Mano, vocês viram? Eles encostam o pezinho e morrem, mano. Furou o pé. Furar o pé fatal pra eles, mano. E aí, otário? E aí, ó. Te bag, otário. Te bag. Vou apertar o botão. Te bag, otário. Te bag aí, ó. Otário. Lixo. E aí, otário. Manda. Os notícias de seus feitos vão se espalhar. Uma pena que você será um cadáver até lá. Essa é a primeira tentativa de controlar o seu destino, Crane. Um pouco tarde demais, eu creio. Mamamei, arrola aí, otário. Impressionante. Para um morto vivo. Calma aí. Força. Atingir o chão. Atingir o chão. Atingir o mesmo inimigo consecutivamente. Amplifico o dano a cada ataque. O chão vai enfrentar brutos. Porque ele vai mandar o bruto agora. Vai, otário. Manda aí. Manda esse bruto aí. Vai. Ah, tá. Júlia, se eu fosse uma minhoca, você casaria comigo? Não. Como é que ele mandou? Ai. Vai fazer o chão médio. Vai. 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 Vem aqui. Vem. Vem aqui, otário. Vem. Vem. Otário, lixo. O que é isso? E... Ai. relha da puta Eita porra Fudeu Fudeu Deu kit médico Porra Mano, eu peguei Eu peguei todos Eu lutei todos os zumbis Do mundo E eu não tenho um álcool Eu peguei cigarro, mas eu não tenho álcool Oh, baby Nossa senhora Sobe, vai, vai Ih, eu virei Você deu uma diversão de qualidade a meus homens Uma pena ser uma performance única Isso só vai prolongar o inevitável Mas faça o melhor possível, hein Ninguém vai poder dizer que nunca lhe dei nada, Crane E aí você vai tacar aí, caralho Valeu Algo de bom que você fez, seu otário Suas habilidades não me surpreendem, Crane A GRS seleciona bem seus agentes Merda Abaixem a plataforma O que vai ser agora? O que vai ser agora? Larga a arma Perfeitamente Perfeitamente E pronto Seu maníaco Você acabou de condenar milhares de inocentes É isso que seu maldito caos faz Não sabe o que tem naquele arquivo, não é, Crane? Você só prova que está ao certo A GRE planeja transformar o vírus em uma arma E não achar matura Só loucos interessam a eles Vidas humanas não valem nada E ao seguir as regras deles Você se tornou um macaquinho treinado Mandou a tru Ele mandou a tru da tru, viu, galerinha? Nossa Caralho Nossa, perdeu mãozinha Nossa, não deu nem tempo de pensar, mano O cara é brabo Doutor Vem, vamos tirar você daqui Crane Salve essas pessoas Elas não merecem passar por isso Você Me dê a tocha Crane O que estão esperando, seus porcos? Atirem! Adeus, doutor Você está morto Corre Merda Quase me pegaram Ai Merda Mano, eu não quero nem a bala Mano, eu não quero nem a bala Mano, ele matou o Zeri Mano Matou o Zeri Ah, não é aqui? Ah, não é aqui não É aqui? Não E agora eu tenho que correr até o Bracken Mas Zeri Zeri está morto O único ponto positivo é que ele disse que entregou a pesquisa para Jade antes de ser sequestrado Então, ainda pode haver esperança para achar uma cura Meu estômago Como dói E se o William fosse uma minhoca, eu não me casaria também Matou o Zeri Matou o Zeri, mano Fogo RJ Exatamente, Júlio Como você sabe? Está na hora de correr, né? Olha, ele nem me atacam, mano Porque eu estou Nossa Eu ainda não amo os seus seguidores Mano, está falando Corra até a corre Grossa, cadê meu oi? Mas eu te dei oi Merda Merda Você falou oi, eu te falei oi Então, oi 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 Não sei É, eu vou correr muito, né? Vai correr pra caralho, ó Olha como eu corro Agora não Zeri Zeri está morto Oi Vocês estão bem ou bom? Tô, tô bom Eu sou foda, eu sou foda O Zeri deu a pesquisa dele pra ela Ela levou pro Kenden Ou tentou levar Kenden disse que os caras do RISE acharam o laboratório Então ele fez uma barricada e encheu o lugar de mordedores Ele está preso lá Daí o sinal caiu Não conseguimos entrar em contato desde então Eu vou atrás Como ela pretendia entrar? Aquela parte da cidade é selada Há um grupo chamado Redentores que conduz as pessoas até lá Eles têm um contato no Bar do Nico Nos refugos perto da estrada Procure pelo Chang E você tem runners pra dar conta das entregas? As entregas aéreas pararam há 36 horas Não vão mais rolar A gente tá sem tempo, Crane Merda Tudo bem Eu não sei se posso consertar isso Mas com certeza vou tentar Sabe A maior parte dos caras na sua situação Se esconderia num buraco Eu tiro meu chapéu pra você Boa sorte Tamo junto, Breck Ei, Crane Pega aqui seu equipamento Karim mandou lembranças Ai, Karim Agradeça a ele por mim Valeu, Karim Olha aí Ah, velho Calma aí Eu vou Desmontar tudo Mano, e você criar o quê? O que tem mais aqui? Tem nada Desmonta 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 Buceta Mano Eu tiro tudo, né? Pelo amor de Deus Vou não pegar as armas, não Desmonta 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 O que mais tem aqui pra desmontar, hein? O que que tem? Garita simples É isso aí Eu não vou usar isso aqui ainda Vai ter 290 Bota aqui em cima Pistola Aqui Marreta É a marreta É a marreta E aí, irmão Você quer o mais arma aí? 260 Vou vender isso aqui E dos... Aqui É isso aí, valeu É nóis E aí, Spike Valeu, mano Tô... Oh, meu Deus Peguei tudo mesmo Cutelo de bife Caralho, 75? 75? Alguém Alguém tá dentro da escola Nossa, os sentinelas viram pessoas entrando no prédio Tá, mas eu vou deixar isso pra depois Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau